Na manhã de hoje, quatro pessoas foram presas durante uma operação policial que aconteceu nas cidades de Oeiras e Santa Rosa do Piauí. O intuito dessa ação é combater o tráfico de drogas na região da primeira capital do Piauí, lá na capital da Fé. Quem vai trazer mais informações para a gente dessa operação é a equipe de reportagem da Valéria Noronha, que também já segue posicionada ao vivo no telão do Jornal de Picos. Valéria, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde de novo, Clebson, e para você que nos assiste. Clebson, foram ao todo três mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, lá no município de Oeiras e em Santa Rosa do Piauí. Nesses dois municípios, quatro pessoas foram presas. Clebson, quem participou dessa operação foi a Delegacia Seccional de Oeiras e o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, que contou também com o apoio da Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar do Piauí. Durante essas diligências, foram encontrados e apreendidos celulares, balanças de precisão, arma de fogo, munições deflagradas e um tablete de cocaína de mais de um quilo. Também foram apreendidos, Clebson, quatro carros e uma motocicleta. Esses mandados foram cumpridos nas localidades Contentamento e Canto do Saco, lá na cidade de Oeiras e em Santa Rosa do Piauí, e foram presas três pessoas por tráfico de drogas. Duas delas eram casal, marido e mulher, identificados pelas iniciais JFOS e RDV. Ambos foram presos com cocaína. E uma terceira pessoa, INPC, que é de Santa Rosa do Piauí, também foi preso por tráfico de drogas. Já JCSV foi preso pelo crime de receptação e posse de arma de fogo. E ele é pai da mulher que foi presa por tráfico de drogas. Então, Clebson, essas pessoas foram entregues, foram levadas até a delegacia e estão à disposição da polícia para as providências cabíveis. Então, foram quatro pessoas presas em duas cidades, Oeiras e Santa Rosa do Piauí, por tráfico de drogas e um por posse de arma de fogo e receptação. Essas foram as informações. Clebson, eu volto com você.